Deixa eu dar uma murchadinha na cebola Não deixa a cebola ficar com o cu, tá bom? Você não consegue Não consegue, né? Não Aí depois eu vou colocar o teu cu com pele Tá bom? Tá Tenho certeza que eu não vou jogar nada Tá sem semente esse tomate? Tá sem seu cu Tô deixando aqui Dá uma bundinha, já deu uma bundinha O Nivaldinho vai dar uma abaixadinha na minha rola Enquanto isso, eu vou falar pra vocês de uma coisa importante Vocês estão sempre cagando na geladeira Ó, ó Então agora E agora Então agora E agora Cala a boca Bonita esse rissurinho Olha, você viu que eu não ligo? Então agora Eu vou dar uma sovada nessa bunda Gostosa Dá vontade de você não parar de amassar Para com isso Gostei dessa massa, palmeirinho Gostou? Então folga assim Tá bom? Bom Bom Mas antes eu vou colocar aqui Pegar aqui Colocar aqui Pegar aqui Colocar aqui Colocar aqui Pegar aqui Não coloca sal no cu Tá bom? Opa E Jorge Nivaldinho Dá pra você pegar pra mim A tampa do seu cu Olha, olha Presta atenção Ó Olha Caralho Fica atenta Já tô fazendo coisa pra Natal Já tal Já vou começar Pega no meu pau Já Uau Eu fazia muito salgadinho Então o que que eu fazia? Salgadinho Nada Nivaldinho Dá pra você pegar pra mim Uma Rola Não maior Viu Nivaldinho? Agora eu vou colocar o Lê 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 E você faz um reverse E fica às vezes Pago Agora eu vou colocar o pênis No cu Do Nivaldinho Eu tô brabo Meu Deus do céu Pegue Meu Deus do céu Amém.